Música Olá, boa quarta pra você! Vamos saber o que é destaque em Nova Friburgo? Atenção em motoristas! A Avenida Júlio Antônio Turler, em Olaria, está interditada para a construção de uma nova passarela elevada em frente ao posto policial comunitário. A Prefeitura informou que a interdição vai durar até a próxima sexta-feira. Os veículos que vão seguir no sentido Olaria e Cônigo terão a rota desviada para a via expressa. Já os veículos que irão seguir no sentido centro devem fazer o trajeto pela rua Vicente Sobrinho. Agentes de trânsito estão no local para alertar e orientar os condutores. Placas indicativas também estão instaladas no trecho. Então, bastante atenção, hein? Mudando de assunto, Nova Friburgo vai receber a partir desta quinta a carreta SESC de Saúde, que vai oferecer atendimento odontológico e de prevenção à saúde da mulher durante três meses no estacionamento do Teatro Municipal Laércio Ventura. Os interessados em realizar exames na unidade móvel precisam comparecer presencialmente para marcação com carteira de identidade e uma cópia do documento, cartão do SUS e comprovante de residência. Uma boa iniciativa, não é? Outras informações ao longo da nossa programação. Até já!